Olá você! Nesse vídeo você vai ter aí a resenha do livro Os Segredos da Mente Milionária, que foi o primeiro livro que eu li aí sobre finanças que mudou a minha percepção e hoje eu tenho até um canal sobre investimentos. Então, roda a vinheta! Muito prazer, meu nome é Rafael Aliprande e aqui nesse canal você vai aprender a investir do zero, ter dicas de como economizar, como ganhar um dinheirinho extra e muito mais. Então, se você quiser sair na frente de várias pessoas, se inscreva nesse canal. Se você está pensando em melhorar sua vida e alcançar a independência financeira, este livro oferece insights maravilhosos. Os Segredos da Mente Milionária é um livro que examina as crenças e hábitos que distingue as pessoas ricas das pessoas que têm dificuldades financeiras. Ecker acredita que todos nós temos um modelo de dinheiro que influencia na nossa situação financeira. O autor do livro tem uma ideia principal, que todas as pessoas têm um modelo de dinheiro e que esse modelo de dinheiro influencia aí na nossa vivência. Então, pra ele, todos nós precisamos mudar primeiro esse modelo de dinheiro para conseguirmos melhorar a nossa situação financeira. O livro apresenta 17 arquivos da riqueza, que são formas de pensar e agir que diferenciam as pessoas ricas das pessoas que têm dificuldades financeiras. E agora eu vou compartilhar alguns desses arquivos com você. Número 1. Mentalidade de criador. Assuma responsabilidade por sua vida financeira. Pare de culpar circunstâncias externas e comece a agir proativamente para criar riqueza que deseja. Número 2. Comprometimento com o sucesso. Comprometa-se completamente com o sucesso financeiro. Ou seja, defina metas claras e crie um plano de ação e mantenha-se motivado a seguir em frente, mesmo que haja desafios. Número 3. Pensamento positivo. Foque em oportunidade em vez do obstáculo. Quando confrontado com um problema, pergunte-se Qual é a oportunidade aqui? Como posso transformar isso em algo positivo? Número 4. Aprenda a administrar o seu dinheiro. Ou seja, controle suas finanças de forma eficaz. Crie um orçamento, acompanhe seus gastos e invista em educação financeira para tomar decisões mais informadas. 5. Educação contínua. Invista em você mesmo. Ou seja, leia livros, participe de workshops e cursos para aprimorar o seu conhecimento sobre finanças e investimentos. 6. Associe-se com pessoas bem-sucedidas. Fique perto de pessoas bem-sucedidas e positivas. Assegure-se que o seu círculo social inclui indivíduos que inspire e incentive você a crescer. Voltando aqui um pouquinho, esse foi um dos pontos mais gratificantes para mim na época que eu li o livro. Porque eu realmente percebi qual era o círculo que eu estava me envolvendo. Quais amizades que estavam à minha volta. Eu me inspirava em alguém? E aí eu vi que não era bem o que eu queria. Às vezes eram só amigos de balada ou coisa do tipo. Então, fazem mais de 10 anos que eu li esse livro. E eu mudei completamente o meu círculo. Me cerquei de pessoas que eu me inspiro. E coincidentemente ou não, a minha vida começou a tomar outro rumo. E a partir daí eu consegui alcançar muitas metas e objetivos financeiros. Então, vamos para o número 7. Número 7. Ação corajosa. Tome ações corajosas e calculadas. Não espere a perfeição ou o momento ideal para agir. Número 8. Risco calculado. Esteja disposto a correr risco, mas de forma calculada. Número 9. Generosidade. Seja generoso com o seu dinheiro. Doe para causas que você acredita. Número 10. Mentalidade de abundância. Cultive a mentalidade de abundância. Acredite que há riqueza suficiente para todos e você merece ser rico. Gostaria de pedir o seu like para eu saber se esse vídeo está sendo útil para você. Muito obrigada. Número 11. Gratidão. Pratique a gratidão diariamente. Reconheça e aprecie o que você já tem. Pois isso atrai mais coisas boas para a sua vida. Voltando novamente aqui. Gratidão foi um dos pontos também que fez uma mudança incrível na minha vida. Eu sempre fui grata, mas eu não sabia exatamente como colocar isso para fora. E depois do livro, eu coloquei mais a minha gratidão para fora. De uma forma de falar mesmo. E as palavras têm muita força e poder. E eu creio que todo esse como fez eu alcançar e atingir todas as minhas metas. E estar onde eu estou hoje. Então vamos aí para o número 12. Número 12. Foco no crescimento. Foque no crescimento contínuo. Não pare de melhorar. E busque novas formas de expandir a sua riqueza. Número 13. Administração de dívidas. Evite dívidas desnecessárias. Aprenda a diferenciar uma dívida boa. Que pode gerar retorno de uma dívida ruim. Número 14. Equilíbrio, vida, trabalho. Encontre um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida pessoal. Número 15. Proatividade. Seja proativo em vez de ser reativo. Número 16. Persistência. Seja persistente. O caminho para a riqueza pode ser cheio de desafios. Mas a persistência é crucial para superar obstáculos. E o número 17. Mente aberta. Mantenha a mente aberta para novas ideias e oportunidades. Então como eu disse no comecinho desse vídeo. Foi o primeiro livro que eu li. Que deu uma guinada assim na minha mente mesmo. Até mesmo pelo insight que ele tem. Há um momento no livro que ele dá o exemplo de uma pessoa rica. Por exemplo. Que tem um carro muito caro. Que para ao seu lado aí no farol. E aí o autor diferencia uma pessoa rica. E uma pessoa de mentalidade pobre. Por conta do que ela pensa sobre aquele carro. Se você é uma pessoa que pensa lá. Um cara que é rico. Tem dinheiro. Porque ele deve estar ganhando em cima de outras pessoas. Isso é uma mentalidade pobre. Já uma mentalidade rica. Fala. Caramba. Olha o carro que o cara tem. O que será que ele faz? Eu quero ser como essa pessoa. Claramente seguindo todas as regras e leis. E é um livro pequeno. Então vale a pena também a leitura. Caso você seja aquela pessoa que não gosta muito de ler. Então é isso. Segredos da Mente Milionária. É um guia prático. Para quem quer aí transformar a sua relação com o dinheiro. E ao mudar aí o modelo de dinheiro. E como você lida. Você pode ter uma vida mais próspera. Que no meu caso deu super certo. Agora eu gostaria de saber de você. Você vai ler esse livro? Ou você já leu e está voltando aqui. Só para lembrar os maiores insights. Comenta aí. E vamos conversar. Eu quero saber o que você acha. Sobre os segredos da Mente Milionária. Obrigada por assistir até aqui. Beijo de luz. Até o próximo vídeo. Tchau.